Uma perseguição e tiros, perseguição e tiros. Na tarde de ontem, aqui em Joinville, dois caras foram presos pela polícia depois de tentarem assaltar um estabelecimento comercial no centro da cidade. Tentaram fugir, mas como várias viaturas e o helicóptero, a águia e os policiais entraram em ação, aí o bicho pegou para essa dupla. Eles foram presos lá no Cubatão, ali. Por volta das quatro horas da tarde, a polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência de tentativa de assalto na rua Blumenau, no bairro América. Dois homens que estavam nesse veículo fugiram ao verem os policiais que foram atrás deles até a Avenida Santos Dumont. Os policiais conseguiram capturar os suspeitos depois de 10 quilômetros de perseguição. Eles abandonaram o veículo aqui nessa estrada de chão, no bairro Cubatão. Em seguida, fugiram pela mata, mas foram capturados logo em seguida. O helicóptero águia da polícia militar acompanhou a ocorrência. Na troca de tiros, quatro disparos atingiram o veículo dos assaltantes, que abandonaram o carro e fugiram pela mata. Minutos depois, eles foram capturados. Calma, 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 tá aqui, ó, deita. Deita, deita. Aí, deita. Vem. Bola a cabeça. Bola a cabeça. Bola a mão na cabeça e vem. Vai, vem. Rápido. Vem. Bola a mão na cabeça. Deita aqui, ó. Deita, 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 deita. Robson Rodrigues, de 24 anos, e Marcos do Amarante da Silva, de 26 anos, foram encaminhados para a central de polícia. Marcos já tem várias passagens, como roubo, furto e tentativa de furto. Os policiais fizeram buscas na área de mata, onde o veículo foi abandonado, para tentar localizar a arma usada no crime, mas não encontraram. Marcos também tem várias passagens.